Porque agora nós vamos até Paranaíba, porque lá um... Ah, não, mas até lá, até lá em Paranaíba acontece? Eu pensei que era só aqui em Três Lagoas. Aqui em Três Lagoas as pessoas fazem fila pra cair no golpe do estelionato, é. Mas lá em Três Lagoas um cara perdeu Paranaíba. Paranaíba, 13 mil reais, gente. Conta pra mim aí, Jean. Olá, muito boa tarde a todos. Segundo o boletim de ocorrência, compareceu a delegacia, a vítima, o homem de 37 anos, por volta das 14h20 de sábado, informando que é proprietário de uma farmácia e que na data de sexta-feira, dia 23, juntamente com seu irmão, que também é proprietário de uma outra farmácia, conversavam sobre investimentos no escritório de sua empresa. Coincidentemente, no sábado, o número DVD-067 entrou em contato com a vítima, se passando pelo seu irmão, afirmando que teria tido problemas com seu outro número de celular e que temporariamente usaria esse novo número. O autor teria, então, se passado pelo irmão da vítima, pedindo para pagar algumas quantias. Os valores foram transferidos para algumas contas, divididas em três nomes. Todos os nomes já estão com a polícia. Para uma mulher, foi transferido o valor de 5.660 reais. Para um homem, a quantia de 4.380 reais. E, por último, também para um outro homem, o valor de 3.780 reais. O prejuízo total da vítima somou 13.820 reais. Diante da situação, procuro a delegacia para registrar os fatos. Ainda falando do final de semana, autores de furto em Chapadão do Sul são presos em um hotel aqui em Paranaíba. Quatro homens com idades entre 26 e 39 anos foram presos na última sexta-feira, hospedados em um hotel no centro da cidade, após praticar furto na cidade de Chapadão do Sul e ainda tentar realizar um outro furto em Cacilândia. Consta na ocorrência que as polícias civil e militar foram informadas de um furto na cidade de Chapadão do Sul e uma tentativa de furto na cidade de Cacilândia. De posse dessas informações e filmagens das ações dos criminosos, inclusive a placa do veículo utilizado pelos indivíduos, os policiais, através do setor de inteligência da polícia, iniciaram uma operação conjunta, no intuito de verificar se esses indivíduos estariam em Paranaíba, tendo em vista que a cidade fica no trajeto dos autores. Após várias diligências pela cidade, ao passar por um hotel no centro, os agentes localizaram o referido veículo no estacionamento do hotel. Em contato com a atendente, a mesma informou que os ocupantes do carro chegaram por volta das 7h45 para se hospedar, sendo quatro indivíduos, indicando o apartamento que estava. Durante a abordagem, busca pessoais no quarto e nos indivíduos, os policiais encontraram quatro celulares e R$ 107,50 em diversas células e ainda roupas, semelhantes às que os indivíduos utilizaram durante o crime, conforme filmagens disponibilizadas pelas vítimas. Ao serem questionados sobre o fato, disseram que haviam ido até a cidade de Chapadão do Sul para realizar um serviço elétrico. Já na cidade, decidiram então praticar os surtos, onde cometeram o primeiro na cidade de Chapadão do Sul, levando a quantia a aproximadamente R$ 5 mil, valor que foi depositado em contas bancárias. Porém, não informaram em qual banco e nem em qual cidade que eles efetuaram os depósitos. Diante dos fatos, os autores, homens de 22, 26, 32 e 39 anos, foram encaminhados juntamente com o veículo para a Delegacia Precivil para as providências cabíveis.